Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Mestre do Edwards e hoje eu vim aqui numa praça compartilhar com você mais uma dica de sucesso. E é uma dica, na verdade, que eu recebo vários e-mails com essa pergunta. Thiago, como eu posso criar um negócio online e viver dele? E essa pergunta não é muito fácil de responder porque cada um tem um modelo de negócio. Viver da internet hoje, realmente de negócios online, não é uma tarefa muito difícil, mas também não é uma tarefa fácil, como muitos dizem por aí. Há várias formas de você criar o seu negócio online. Você pode criar um produto, que é um curso online, você vai criar um curso para vender ele online, você pode ser afiliado, pegar outros cursos e promover, você pode ter uma agência de marca digital, ser um consultor de marca digital, enfim, há várias formas. Antes de eu construir qualquer negócio online, o primeiro passo é definir qual produto você vai realmente divulgar ou criar. E esse produto eu crio no primeiro passo, me perguntando qual problema ou desejo ele vai ajudar as pessoas, que é todo mundo tem um problema para resolver ou um desejo de onde quer chegar. Então o problema você vai analisar qual tipo de dor você quer resolver nas pessoas, qual tipo de seu produto, o que ele vai fazer para resolver, enfim, o problema, a dor, sanar essa dor. Ou você pode, então, pegar a parte do desejo. As pessoas têm esse desejo de alcançar X e você vai, então, ajudar elas a alcançarem dessa forma. E aí eu vou para o segundo passo. Eu analisei essa dor, eu acho que muita gente tem essa dor e para ter certeza, eu vou no planejador de palavras-chave do Google. Você vai lá no google.com, digita planejador de palavras-chave, você vai entrar no painel onde você pode pesquisar algumas palavras-chave referente ao seu produto e aí verificar a quantidade de buscas que tem para essa dor, para esse serviço, para esse desejo, enfim. E aí você vai ver se realmente vai ter demanda, se vai ser tranquilo para você vender, enfim. E aí você faz essas pesquisas e se realmente você encontrou uma dor que está pouco explorada no mercado, eu sempre gosto de pegar produtos que estão pouco explorados no mercado, você realmente vê a demanda e aí você, então, vai começar a construir o seu negócio online. E aí, com certeza, você vai ter sucesso, porque os dois principais passos são esses de realmente resolver uma dor ou de um desejo muito grande que as pessoas têm e o segundo de ter demanda para isso, as pessoas realmente querem comprar. E para você ainda ir mais a fundo nessa página, você pode ir em grupos de Yahoo, grupos do Facebook, páginas para ver o que as pessoas têm de mais, as dores maiores, né? O que elas estão passando de dificuldades que o seu produto, você, de certa forma, pode ajudar a resolver e ajudar. Tá bom? O primeiro passo mesmo é você, então, planejar esses pontos e colocar em prática. Bom, espero que você realmente tenha curtido esse vídeo. Se você realmente gostou, dê um like aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre do Edwards aqui e acompanhe, enfim, todas as nossas dicas, sacadas, eu tenho certeza que você vai gostar e vai impulsionar ainda mais o seu negócio, tá bom? Um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau!